Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviei o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Mais uma virtude que torna a vida amável, a gratidão. Com certeza você já conheceu algumas pessoas simples, de bom coração, que sabem agradecer sinceramente, sem servilismo, sem afetação, tudo o que recebem de bom. Obrigado, muito obrigado. Que ótimo, que beleza, que bom que você se lembrou. É uma delícia conviver com essas pessoas. Tornam a vida amável. São a antítese do tipo insuportável de pessoa que passa a vida reclamando de tudo. O coração cristão, quando há nele fé e amor, tem tudo para estar sempre cheio de gratidão. São Paulo dizia, Faz tempo ouvi o comentário sugestivo de um rapaz que me pareceu uma boa definição do cristão. Ele dizia, eu acho que o cristão é um contente agradecido. Esse rapaz era sábio. Ele poderia ter acrescentado com razão que é um contente agradecido para com Deus e é um contente agradecido para com o próximo. Quanto mais agradecido com Deus, com certeza será mais agradecido com o próximo. Vamos lembrar algumas atitudes fundamentais do coração grato, agradecido. A primeira é reconhecer. Você sabe por que com frequência somos tão pouco agradecidos? Simplesmente porque não enxergamos. Nem aquilo que é mais óbvio. O Nelson Rodrigues diria aquilo que é o óbvio ululante. Isto é, aquilo que temos diante do nariz. Porque ver, reconhecer, não é fácil. Há pessoas que durante anos e anos viam sem se dar em conta dos benefícios que recebem diariamente daqueles que têm mais perto de si. Não são capazes de valorizar, por exemplo, a bênção que é para eles o carinho e a dedicação dos pais. Ou, no caso dos esposos, o sacrifício constante, até mesmo o heróico da esposa ou do marido. Por que temos essa cegueira? Porque, por um lado, nos acostumamos. Nos acostumamos a ser queridos, a ser servidos, a ser ajudados. É como se tivéssemos direito a isso. Mas não pensamos que temos também dever de ajudar, de querer bem, de servir os outros. Cegados pelo hábito, acabamos sendo normais, os afetos e as atenções dos outros. E só pensamos em exigir-lhes mais. O amor, pelo contrário, faz com que vejamos as coisas boas dos outros como um dom. De que muitos carecem e que, a rigor, nós não merecemos. Também nos deixa cegos o preconceito de pensar no que as pessoas deveriam ser. Para corresponderem ao que nós gostaríamos que elas fossem. Não. Só fazemos bem aos outros se temos carinho a eles. Ou seja, o que realmente são. Se não estamos sempre com uma espécie de óculos que deformam e nos fazem ver. É, essa pessoa não é o que eu desejaria. Não é como eu queria. Aquela mulher que diz, meu marido é bom, correto, afetuoso, delicado, dedicado, perdão. Mas eu gostaria que fosse tal e tal e tal e não há jeito de que ele mude. Reconheço que tem muitas qualidades, mas, e esse mas é terrível. Por que não fica com as boas qualidades e o ajuda a ter algumas mais, com o seu exemplo e com o seu carinho? Outra venda que podemos ter tapando os olhos é o ressentimento. É péssima. Mágoas que não conseguimos superar. E já tratamos amplamente disso em mensagens anteriores. Eu não vou me deter agora neste ponto. Mas a gratidão, além de reconhecer, sabe viver a atitude de retribuir. Façamos um simples exame que responda a essa pergunta. Sei retribuir constantemente, de modo delicado e claro, as coisas boas que recebo dos outros? Como é bom perguntar-nos isso? Como é bom achar o jeito de retribuir a bondade dos outros com atenções pequenas, até minúsculas? Aproximar um bule ou o açucareiro, a mesa, quando estamos à mesa, se der um lugar melhor para assistir TV? Prontificar-nos alegremente a desembrulhar um pacote que ao outro custa desamarrar? Ou adiantar-nos a comprar uma pequenez de que alguém precisa quando saímos à rua? Ou abrirmos gentilmente a porta e ceder à passagem? Como é bom também retribuir agradecidos, mediante alguns gestos simpáticos, por exemplo, um sorriso, unido a um olhar afetuoso? O silencioso detalhe de um beijo? Um telefonema ou mensagem oportuno? Um pequenino presente surpresa? E, por fim, como é bom retribuir colocando uma gota mais de alma, de carinho, de calor afetuoso, nas fórmulas costumeiras mil vezes repetidas, ao saudar, ao acolher, ao despedir? Bom dia, boa noite, como vai? Fica com Deus, até mais. Acrescente por conta própria outras belas coisas que ao seu coração agradecido, cheio de engenho e arte, saberá descobrir e praticar como retribuição pelo muito que recebe. Amém. Amém. Amém.